Acompanhando os trabalhos legislativos aqui na Câmara de Palmas, agora vamos falar com o vereador Moisés Mamarinho. Vereador, hoje não tratando de assuntos aqui referentes à Casa de Leis, mas sim o que se refere à classe que o senhor representa aqui no Parlamento, que é a Polícia Civil. Como está esse tratamento dessas progressões, data base, desses direitos da classe, Polícia Civil, em um todo que está sendo proposto pelo Governo do Estado, a classe para estar se mostrando insatisfeita, como está toda essa situação que estamos vivenciando hoje aqui no Estado? Eu sempre fui um defensor da Polícia Civil aqui no Parlamento de Palmas. E realmente, de fato, existe um orçamento que nós como vereador, eu como vereador aqui na capital, representante da categoria base da Polícia Civil, eu defendo e sempre defendi aqui no Parlamento e perante também ao Governo do Estado, que o tratamento seja igualitário, isonômico, igual para todos. Então, o aumento não pode ser diferenciado para uma classe, até porque todos têm um trabalho, uma função árdua, e a gente sabe dos guerreiros e das guerreiras da Polícia Civil do Estado Tocantins, que passa por dificuldade mesmo, no sentido da questão da estrutura, da questão do esforço que os policiais passam para poder exercer o papel de investigação e também defender a sociedade sobretudo. Então, o tratamento que o governo, que a gente espera do governo Vanderlei Barbosa, é um tratamento isonômico, um tratamento igualitário para todas as categorias, seja ela delegado, perito, agente, escrivães, papiloscopista, todas as categorias da Polícia Civil devem ser tratadas por igual. Então, esse é o nosso pedido para o governador do Estado, Vanderlei Barbosa, que não seja tratado de forma diferente, sobre pena da categoria ficar insatisfeita, sob pena da própria categoria, fazer um manifesto contrário a qualquer atitude do governo com relação a tratamento que não seja igualitário para toda a categoria. Nós tivemos acompanhando agora, esses dois dias, nas redes sociais, diversos profissionais da segurança pública, da Polícia Civil em si, publicando um manifesto como se fosse deflagrar uma paralisação do Estado. Como está essa negociação, como está essa estratégia, já que você também foi presidente do sindicato, que representa os policiais civis no Tocantins, como está esse tratamento junto ao governo do Estado, Vanderlei Barbosa? Na verdade, o governador Vanderlei sempre deixou as portas abertas para a Polícia Civil. A gente não pode negar esse tratamento que ele está tendo perante as categorias, o representante classista. É óbvio que a categoria tem que se manifestar e mostrar o que quer. Então, é legítimo sim esse movimento do sindicato, tanto do sindicato dos peritos, quanto do sindicato dos policiais civis do Estado, do Tocantins. E tem o meu apoio como vereador. Agora, o que a gente precisa mostrar para a população e mostrar para o governador Vanderlei, é que a Polícia Civil, ela tem mais de 10 anos, sequer o governo do Estado deu uma promoção para a Polícia Civil. Não estou tratando aqui de aumento, não. Estou tratando aqui de benefícios que já são construídos através de legislação em vigência há muito tempo. Por exemplo, o governo do Estado, através de uma medida provisória, colocou lá todas as carreiras de servidores públicos do Estado, deixou apenas a da segurança pública dentro dessa medida provisória, estagnando o nosso plano de carreira. Ou seja, nós não podemos ser promovidos, porque tem proibição legal, tem um ordenamento jurídico que foi posto pelo governo do Estado, que deixou nós numa condição de todos os outros demais servidores. Tirou apenas a Polícia Militar e as outras forças de segurança pública. E nós precisamos de um tratamento igual. E qual que é o desejo nosso? Que a categoria tenha o seu plano de carreira respeitado e também que o tratamento seja igual para toda a categoria da Polícia Civil. Moizemar, para a população que nos assiste nesse momento entender, qual foi o reajuste que foi proposto, as porcentagens para delegado, escrivão, agente de polícia, papiloscopista, para toda a classe que foi proposta pelo governo do Estado? Na verdade, não foi proposto nada. O que foi proposto pelo governo foi um orçamento que está disponível. E o que a gente está querendo é que esse orçamento seja distribuído com igualdade para todas as categorias bases. Não adianta o governo chegar aqui e beneficiar uma categoria em detrimento da outra, até porque a função de todos eles, de toda a categoria da Polícia Civil, seja ele perito, seja ele delegado de polícia, escrivão, são funções importantes para a condução de um processo, de um inquérito, de uma investigação. Então, a gente sabe da responsabilidade de cada cargo, seja ele agente de polícia, seja ele escrivão, seja ele perito, seja ele delegado de polícia. É isso aí, pessoal. Falamos aqui com o vereador Moisés Mamarinho, que está nesse apoio à Polícia Civil do Tocantins, para que o governo do Estado venha trazer um tratamento isonômico e igualitário a toda a classe. Obrigado.